A gente foi conferir o game Monster Harvest e eu quero compartilhar as primeiras impressões com vocês. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro aí do mundo de games, filmes e séries. Então bora lá pra nossa análise aqui de primeiras impressões desse game Monster Harvest, que ele é publicado pela Merge Games, que foi responsável pela distribuição de games muito premiados como o remake recente do Alex Kidd em Miracle World, o Dead Cells, Moonlighter, Streets of Rage 4 e vários outros. E ele vai ser lançado agora no dia 31 de agosto pra Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E dá pra dizer que o game é uma mistura de Stardew Valley com Pokémon, né? Porque apesar de ter elementos de gerenciamento de fazenda, a gente tem um sistema de combate que lembra bastante o combate do Pokémon. Tá, e qual é que é a história do game aqui? A gente acaba herdando a fazenda do nosso tio e a gente vai lá, se estabelece e passa a gerenciar a fazenda, porque o nosso tio ele não tem muito tempo pra isso, ele passa quase o dia inteiro lá dentro do laboratório fazendo as pesquisas dele, né? Então a gente vai gerenciar a fazenda e ao mesmo tempo a gente vai descobrir que tem um mistério ali naquele lugar, que a gente sabe que tem uma mega corporação que se instalou ali pra de alguma forma explorar ou pesquisar ali umas gosmas mágicas que tem na redondeza. E é aí que tá um dos diferenciais desse game, né? Porque a gente pode usar essas gosmas mágicas, esses slimes, né? Pra misturar com as sementes nas nossas plantações e com isso criar alguns monstrinhos ali. E o monstrinho que a gente vai criar ali vai depender não só do tipo de semente e do tipo de slime que a gente usa, mas também da estação do ano, da plantação. Então a gente pode criar um total ali de 72 mutações diferentes. E o game ele chama esses monstrinhos de planimais, né? Quando esses planimais eles nascem, eles passam a nos acompanhar ali pra tudo que é lugar no game, né? E são eles que vão nos acompanhar também durante os combates. Aliás, os combates são por um sistema de turnos, né? E rolam nas dungeons que ficam fora da cidade, né? Então sempre que a gente for pra essas dungeons, pra essas masmorras, os monstrinhos, os planimais vão nos acompanhar. E aí a gente vai ter que ir pra essas dungeons pra coletar recursos que a gente só encontra nesses lugares, né? São recursos mais raros. E sempre que a gente for entrar num lugar desses, a gente tem o perigo de encontrar inimigos. E é nesse momento que os nossos monstrinhos ali vão nos ajudar nos combates. E sobre o gerenciamento de fazenda, nesse aspecto o game lembra bastante. Não se difere muito de outros games nesse estilo de gerenciamento de fazenda, né? Ele tem vários elementos aqui, até pelo visual pixelado, que nos lembra bastante o Stardew Valley. Mas também tem mecânicas aqui, a gameplay também lembra em vários momentos o Animal Crossing ou Harvest Moon. Aqui a gente tem que coletar recursos, como pedra e madeira, plantar diferentes tipos de sementes, regar todos os dias essas sementes, colher as plantas ali, os legumes, verduras. E a cada dia a gente tem que vender esses produtos pra ganhar dinheiro e aí conseguir craftar mais ferramentas, ferramentas melhores, produzir ali móveis e aos poucos ir melhorando a nossa fazenda. No início do game, por exemplo, já aparece a opção de a gente construir um celeiro e construir um estábulo, melhorar a nossa casa ali na fazenda. Mas provavelmente conforme a gente vai avançando no game, devem surgir novas opções de construção ali na fazenda. E pra quem se anima a colecionar os monstrinhos ali, colecionar os planimais, o game também tem um quadro de recompensas, né? A cada vez que a gente completa uma coleção específica desses monstrinhos, a gente consegue recompensas de itens exclusivos. Itens que a gente só consegue nesse quadro de recompensas. Então o game, ele tem um sistema pra recompensar a gente e dar vontade de a gente continuar o tempo inteiro evoluindo a nossa fazenda. Além da história também que faz a gente querer melhorar cada vez mais o nosso personagem e aumentar a nossa coleção de planimais pra gente conseguir explorar cada vez mais as dungeons e até descobrir o que que tá por trás daquele mistério ali, daquela mega corporação que se instalou ali pra descobrir ali o que que aquelas gosmas mágicas estão fazendo, né? Então pra quem curte game de gerenciamento de fazenda, pra mim Monster Harvest, ele é um prato cheio até, porque a gente tem ali um centrinho da cidade com vários NPCs, vários estabelecimentos comerciais pra gente comprar itens novos e melhorando aos poucos a nossa fazenda. E um visual que pra mim é muito bonito, né? Eu adoro esse visual pixelado assim, acho ele muito artístico e não deixa muito a dever pros gráficos de outros games de gerenciamento de fazenda também, né? E uma coisa legal é que os desenvolvedores, eles disponibilizaram na Steam uma demo, então dá pra testar o game antes do lançamento pra ver se a pessoa curte ou não a proposta aqui do jogo, né? Então fica aqui a nossa dica do game Monster Harvest, provavelmente a galera que curte game de fazenda vai gostar desse game aqui, agora com a inclusão de alguns elementos de combate também, né? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, se curtir deixem um like aí e deixem um comentário pra gente saber o que que vocês acham desse game Monster Harvest. Valeu demais aí e até a próxima!